Esse é o jogo entre o Celso e Belém, Celso de novo, Rony, nosso amigo Rony ganhou muito, você já tá cansado, hein Rony? Jogou muito, tava cansado já, né? Rony jogou muito, agora é o Celso e Belém, vamos ver o jogo, hein? Acompanha o jogo, hein, Celso e Belém, viu? Acompanha o jogo, hein? Acompanha o jogo, né? Acompanha o jogo, né? Acompanha o jogo, né? Acompanha o jogo, né? Isso é o velho, Celso e Belém! Esse é o velho, Celso, né? Passa e o falando nela, Celso, né? Mas não Beer ita do Sonic, né? Acompanha o jogo, né? Todo-nela e O canal do Número do Retorno é uma tração! Boa Sousa! Boa Sousa! Tomando uma lambiquizinha aqui Tomando uma lambiquizinha aqui de boa para poder acalmar o coração Meu Deus! ... Fábio, né? Fábio! 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 Granaldi! A partir é de Belém e... Pelo! Pelo! ... Entra principalmente Belém Isto é comprar II Isso é maravilhoso, vai! Corrida, torna-se na mata Volta aí, já que eu tô afagada Corrida, não me deixa Volta aí, já que eu me tira a mata Vem, meu irmão, meu irmão, voce forte, né? Vem, Mar! Vem, Mar! Isso é uma voz, hein? Voce forte, né? Vem, Mar! Vem, Mar! Agora, olha o suicídio aqui em Brasília Nossa, corroseira! Nossa, corroseira, né? Marlene, Mar! Não pera aí que a gente tá tirando, vai tá difícil, né? O Celso não vem até na base da rua Quase que morria! Vem, senhor! Quase que morria! Vem, senhor! Vem, senhor! Vem, senhor! Vem, senhor! Vem, senhor!